Talismã de Geraldo Azevedo e Alceu Valença Introdução A introdução tem essa vantagem de ser sempre com esse dedilhado I, M E ocasionalmente P, I, P, I, P, I Quando a gente faz o movimento mais rápido no baixo Em cor cheias, mas geralmente ele vai ser esse movimento Quando vem Diana me deu um talismã vai ser parecido Só que vai ser aqui na sétima posição E vai ser um dedilhado um pouco diferente Mantém isso do começo Vem um segundo dedilhado E aí passa para o Viajar, que já é um outro dedilhado E nós vamos aqui, ao invés de a gente fazer uma parte melódica no baixo Nós vamos fazer acordes em posições fixas Posições fixas com um pequeno ligado descendente Atentar para a passagem entre o Viajar e Você Já Pensou e Mais Eu Para não ficar uma quebra muito grande Essa parte do Pá Sustenido Diminuto Ritmicamente ela é bem complexa Apesar de ser um trecho muito pequeno Na partitura e tablatura que eu confeccionei Tem como se tivesse uma nota ligada aqui Só que ele não faz Então dedilhado ele fica Ao invés de Ele faz Aí segue O próprio Geraldo faz de uma forma diferente Nas versões que ele tem feito dessa música Eu tentei Seguir A versão original Do quadrafúnico Como tem orquestra Em alguns momentos não é tão preciso Mas é aquela ideia A gente ter uma estrutura básica Que a gente reconheça a música E que tenha esses detalhes rítmicos Por exemplo Que ela tem Mas não necessariamente a gente vai fazer 100% Porque tem coisa que realmente Enfim A gente vai fugir do nosso controle Porque o compositor está sempre mexendo na música Então Você já pensou e mais eu Viajar 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 Aí segue Quando o sol Esmaiar Aqui Ritmicamente é bem complexo esse trecho Você já pensou e mais eu Viajar Quando o sol Esmaiar Ah Vou viajar Aí volta para o começo Diana me dê um talismã E aí depois vem Aqui já tem um dedilhado um pouco Mais parecido com A parte do Diana me dê um talismã Que é aquele I I B I M I A I M I Né Olha só sobre esse rastro De mim Olha só sobre essa rastro De sol E aí segue Também um diminuto aqui Também um diminuto aqui Que dá poeira Do seu Que dá poeira Do seu Aí vem A de Ana nem ligou Aqui é bem aquele dedilhado mais Do Diana me dê um talismã Da primeira sessão cantada da música Só que a gente vai fazer aqui Nas cordas 3, 2 e 1 Com o indicador médio anelar E vamos alternar com 4, 3 e 2 E aí vai ter aquele Que a gente chama um pedal Em Si Ou seja É um Si Que ele não é maior nem menor Eu suponho que ele seja um Si maior Porque no canto vai ser Vai ter Ré sustenido Só que aqui a gente vai fazer o seguinte Nesse Si Também é um compasso Quebrado Então é Baixão aqui em Si Si Na terceira corda E a segunda corda livre Então a gente vai fazer São vários Si Aí esse dedo 1 Que estava aqui em cima No Si grave Vai pra lá pra baixo Pra o Fa sustenido Eu coloquei aqui na partitura Pra gente fazer com É E essa parte aqui Fa, Si Eu coloquei a corda Si solta Mas pode fazer também Na corda Sol Presa na quarta casa Eu gosto até mais De fazer aqui São sete vezes Pra terminar Terminou a música E não necessariamente A música termina assim A gente pode também Pensar em uma continuidade Como ele faz nas outras gravações Ele emenda com Barcarosa São Francisco Com Caravana Então Isso é um material Pra gente Dar continuidade Na verdade A música termina assim Ela se interrompe Até na gravação original Do quadrafônico Ele interrompe a música Diana me deu um talismã Um talismã Termina assim Como se ele Desse Essa brecha Essa abertura Pra que a música continue Como ele vai fazer Em 77 No disco dele No qual ele emenda Faz essa emenda Com as outras músicas Ele faz a suite Correnteza Então é isso Vamos continuar aí Nesses estudos Pra gente tocar bonito Talismã Tchau 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 Tchau